Mas o que posso fazer, vó Tonha? A presença de seu abílio me causa repugnância, não foi você mesma quem disse que não se pode mandar no coração? Então, não tenho culpa de não gostar dele. Como esforçar-me para aceitá-lo se só o que sinto por ele é desprezo? Abra o seu coração e será mais fácil. Você está fechada na sua verdade e se faz cega a qualquer outra. Eu. Seu abílio é quem se julga o dono da verdade, não eu. Você está tão preocupada com o seu sofrimento que não consegue enxergar que há outros sofrendo ao seu redor. Se está se referindo a seu abílio, ele sofre porque quer. Ninguém mandou me tirar da minha casa. Se assim, você também quer sofrer. Por que foi pedir para reencarnar junto dessa família? Mas eu não pedi. Você sabe que pediu. E está sofrendo por sua própria teimosia. Mas não precisa ser assim. Ninguém tem que sofrer. Basta se colocar disponível para a vida que ela se encarrega de lhe mostrar o caminho certo. Não resista, Clarissa, desarme, se entregue-se ao seu destino. Fica difícil e cansativo caminhar contra a força do vento. Não sei se posso fazer o que me pede. Por mais que tente, não consigo compactuar com a tirania de abílio. Não precisa concordar com ele. A submissão embota o crescimento e estimula o dominador a permanecer na tirania. Divirja dele, mas com amor. Exponha suas opiniões, suas ideias, sem medo de contrariá-lo, mas faça isso com respeito e amorosidade. Não é preciso gritar nem brigar, mas seja enérgica quando necessário. Seja firme, não agressiva. Se você conseguir proceder dessa maneira, em breve verá que a abílio também vai desarmar-se e passará a confiar em você, e você se surpreenderá com o homem maravilhoso que ele é. Maravilhoso? Acho difícil de acreditar. Pois acredite. A abílio revestiu-se de uma capa, e caberá a você ajudá-la a cair. Não sei se serei capaz. Não foi capaz com o Vicente. Com o Vicente foi diferente. Ele é um menino ainda, muito revoltado e perdido, exatamente como o pai. Mas você teve com o Vicente uma paciência e uma determinação que não tem com a abílio, não é verdade? Sim, é verdade. E viu como foi fácil conquistá-lo? Vicente é um menino carente. Precisa de amor, a abílio também. A diferença é que você prontamente reconheceu em Vicente um espírito amigo, cujas afinidades logo a fizeram quebrar a muralha de gelo que ele erguera entre vocês. Vicente, espírito amigo? Mas quem? Ela pensou por alguns instantes, e logo identificou em seu passado. Teria sido Carlos? Isso mesmo. Você e Carlos são espíritos afins, e foi fácil para você entender-se com ele. Mas sua reconciliação deve ser com a abílio. Não perca essa oportunidade, Clarissa, pois será a única nesta vida. Clarissa baixou os olhos e começou a chorar. No fundo, sabia que Toanha tinha razão. Sentia que precisava aprender a amar a abílio, assim como já conseguia amar Vicente. Mas tudo lhe parecia tão difícil. Ele era irascível e grosseiro, e ela, revoltada com o destino que o pai lhe selará. Como fazer para superar a antipatia natural que sentia por ele? Como que escutando seus pensamentos, Toinha apanhou a mão de Clarissa e respondeu com simplicidade. Ore, Clarissa, ore, em seguida, levou-a de volta ao corpo físico e desapareceu no ar. Capítulo 10 Mas nos dias que se seguiram, Clarissa resolveu mudar de comportamento. Sentia vontade de acabar com aquela briga entre ela e a abílio. Afinal, eram casados, e se podiam viver em paz, porque instauraram uma guerra dentro de casa. Aquilo não levava a nada. Ela não concordava com as coisas que ele fazia, mas não precisava destratá-lo daquela maneira. Precisava encontrar um jeito de remediar aquela situação, de passar por cima do próprio orgulho e concretizar a reaproximação. Mas como? A oportunidade se fez num domingo de sol e muito calor, quando Angelina foi ao seu quarto logo pela manhã. Ah! Angelina, entre, disse Clarissa, vendo a parada na porta. Já vou disser. Por que não vamos passear hoje? Passear? Aonde gostaria de ir? Podemos fazer um piquenique. Há tantos lugares lindos que você não conhece, Clarissa olhou-se no espelho. Já andava mesmo cansada de ficar por ali. Desde que chegara, o mais longe que havia ido fora até a praia, perto do forte São Mateus. A cidade, só conhecera no dia em que chegara, e pouco ou nada guardara de suas ruas. Viera cansada, traumatizada ainda pelas impressões do naufrágio, e não prestara muita atenção a nada. Tenho uma ideia melhor, falou Clarissa, após alguns minutos. Por que não vamos até a cidade? A cidade? Sim. Mal a conheço. Gostaria de ver-lhe as ruas, a escola, onde você e Vicente estudam, a igreja. Há uma igreja, não há? Na verdade, mais de uma. Então? Não gostaria de ser minha guia nessa excursão. Hum, se papai deixar? Vai deixar sim, tenho certeza. Você vai pedir a ele? Bem, Angelina, pensei que talvez você pudesse falar com ele. Sei, vocês ainda estão brigados, não é mesmo? E, sim. Angelina pensou durante alguns segundos, com o dedinho indicador no lábio, até que concordou. Está certo. Vou falar com ele. Ótimo. Espere aqui que já volto. Ela correu para o quarto do pai. Era cedo, e ele ainda não dissera para o café. Bateu de leve na porta, e ele mesmo veio abrir. Angelina. Exclamou ele, surpreso porque ela raramente ia ao seu quarto. Aconteceu alguma coisa? Acontecer, não aconteceu nada. Mas gostaria de pedir-lhe uma coisa. O que é? Sabe, papai, é que Clarissa e eu estivemos pensando, gostaríamos de dar um passeio na cidade. Isto é, se o senhor concordar, é claro, a Bílio mordeu o lábio e encarou a filha. Pensava que Clarissa iria embora, mas ela, por um motivo que ele desconhecia, resolvera ficar. Ela era sua esposa, ele não podia trancá-la dentro de casa. Reconhecia que ela nunca saía e pensou que talvez fosse uma boa ideia levá-la até a cidade. Quem sabe assim não arejasse as ideias? Está bem, minha filha, disse ele por fim. Após o café, eu as levarei. Tenho mesmo que acertar umas coisas com o compadre Maurício, e posso deixá-las na praça e depois buscá-las. Que tal? Oh! Papai, é perfeito. Obrigada. Instintivamente, Angelina correu para o pai, atirou-se em seu pescoço e estalou-lhe um beijo na face, deixando-o desconcertado e enrubecido. A filha sempre foi uma menina muito meiga, mas, depois que Leonor se fora, acabara por afastar-se dele e raramente o beijava. Ou será que fora ele quem se afastara dela? Mas aquele beijo encheu de prazer, e ele desajeitadamente afagou a cabecinha da filha. Depois do café, Angelina e Clarissa se prepararam para sair. A moça enfeitou o vestido de Angelina e prendeu-lhe uma fita no cabelo, penteando-o com graça e jovialidade. Em seguida, arrumou-se com apuro, impôs o rosto e saiu. Abílio já as estava esperando ao lado da charrete, junto com Tião, que iria guiar os bois. Abílio ajudou a filha a subir e, depois que ela se ajeitou, estendeu a mão para auxiliar Clarissa. Ela tomou-lhe a mão meio sem jeito e, por uns instantes, seus olhos se cruzaram. Abílio sentiu um estremecimento, e Clarissa se emocionou. O que estaria acontecendo? Por que sentir aquela emoção por um homem que detestava? Depois que ela subiu, seus olhos pousaram na janela da sala, e ela viu Vicente, que os espiava por detrás do vidro. Mesmo à distância, Clarissa pôde perceber uma nuvem de ódio sobre o seu semblante. Sem prestar atenção ao rapaz, Tião pôs o carro em movimento, e os bois começaram a se movimentar. Não haviam rodado dois metros quando Clarissa gritou. Espere! Pare! Tião freou os animais, confuso. Pensou que ela tivesse caído, mas não. Ela e Angelina estavam bem. Logo que ele parou, Clarissa se levantou, pôs as mãos em concha ao redor da boca e chamou. Vicente! Vicente! Abílio estremeceu. O que ela estava pretendendo? Enfrentá-lo? Ele voltou os olhos para casa e viu quando o filho apareceu na porta da frente. O que foi? Indagou ele, a voz carregada de raiva. Venha cá, Vicente, venha conosco. Vamos passear. O rapaz ficou confuso, sem saber o que fazer. Seu coração, no momento em que escutara a voz de Clarissa, quase saltou pela boca, e ele pensou que iria desmaiar de tanta felicidade. Mas, vendo-a na charrete, ao lado da irmã e do pai, desanimou. Não queria a companhia deles, não os tolerava. Venha, Vicente! Insistia Clarissa. Abílio pensou em mandar Thion tocar o carro avante. No entanto, ela falava com o filho, ele não podia virar-lhe as costas abruptamente. Sabia que Vicente o odiava, mas não sentia o mesmo por ele. O filho não se abria com ele, e Abílio não sabia como conquistar-lhe o amor à confiança. Vendo que ele não se decidia, Abílio resolveu intervir. Se quer vir conosco, Vicente, aprecie-se. Venha, Vicente, por favor, continuava Clarissa a pedir. Por que quer que ele vá? Interrompeu Angelina. Ele é um intrometido e só vai atrapalhar. Não fale assim de seu irmão, Angelina, cortou o pai. Não está direito. Ela abaixou os olhos e sussurrou. Desculpe, papai. Então, senhorzinho, como é? Perguntou Thion. Vem ou não vem? Após alguns minutos de reflexão, pesando bem os prós e os contras, Vicente resolveu aceitar. O pai e a irmã que se denassem. Gostava de Clarissa e só aceitava o convite por causa dela, para estar junto dela, gusar de sua companhia, de seu riso, de sua beleza. Sem responder, bateu a porta de casa e saiu correndo, alcançando a charrete em poucos segundos. Subiu na parte de trás e sentou-os ao lado de Clarissa, sorrindo para ela. A Bíblia fingiu não perceber a enorme simpatia que fluía entre eles e deu ordem a Thion para partir. Em silêncio, Thion novamente pôs o carro em movimento, e eles partiram. No caminho, Clarissa ia se deliciando com a paisagem, aproveitando para desfrutar de toda aquela inigualável beleza. Subitamente, ouviu a voz de Vicente, que lhe perguntava. Aonde vamos? Não sei, dar um passeio. Quero conhecer a cidade, sua escola, ir à igreja. É melhor irmos à igreja primeiro, sugeriu Angelina. Depois poderemos passear pela cidade. Por que quer ir à igreja, Clarissa? Ela afetou o horizonte, deu um suspiro profundo e respondeu. Gostaria de rezar um pouco. Agradecer a Deus por estar viva. A Bíblia, discretamente, afetou Thion pelo canto do olho. Estaria sendo sincera ou apenas disfarçando? Você é religiosa. Indagou Vicente. Costumava ir sempre à igreja em sua terra, Clarissa jogou a cabeça para trás, aproveitando o sol da manhã, e respondeu, sem abrir os olhos. Não sei se sou religiosa. Acredito em Deus e em suas várias manifestações. Sei que Deus existe e que pode nos ouvir em qualquer lugar. Na igreja, em casa ou no terreiro dos negros. Terminou essa frase abrindo os olhos e olhando bem dentro dos olhos de Vicente, que retrucou. Se assim, por que quer ir à igreja? Por que não reza em casa mesmo ou pede a Thion que a leve? Basta, Vicente. Ordenou o pai. Já falou demais. Vicente calou-se. Efetivamente, falara demais. O pai não gostava que eles falassem sobre o lugar que Thion frequentava, porque não queria que ninguém soubesse que ia com ele. Desde que a mãe partira, ele se voltara para aquelas crendices. Seguiram o resto do percurso em silêncio, cada qual imerso em seus próprios pensamentos. Quando chegaram à cidade, Clarissa, Angelina e Vicente saltaram, e as moças seguiram direto para a igreja Nossa Senhora da Assunção. Chegaram bem na hora da missa, e Clarissa assistiu ao culto com respeito, orando fervorosamente. Embora não julgasse necessários templos ou imagens para se ligar a Deus, reconhecia que um ambiente preparado ajudava muito, e aquela igreja tinha uma aura bem fazeja que lhe trouxe grande paz. Depois da missa, saíram. Vicente as aguardava do lado de fora, sentado perto do coreto, e levantou-se assim que as viu, correndo ao seu encontro. Landeada por Vicente e Angelina, Clarissa saiu a caminhar pelas ruas. Ruas? Na verdade, havia pouquíssimas ruas, iluminadas por lampiões à quirosene, cortadas por becos e travessas, onde se viam algumas casas de pau, a pique e sobrados residenciais. Visitaram o convento e a igreja de Nossa Senhora da Guia, a Ordem Terceira de São Francisco, foram à rua da praia, onde se concentrava o comércio da cidade, fechado naquele dia, landeada pelo canal do Itajuru, de águas verdes e cristalinas. Por volta do meio-dia, voltaram para a praça, sentaram-se e comeram o lanche que Clarissa havia preparado. Estavam cansados, porém, felizes. Divertiram-se muito, e Clarissa tinha que concordar que a cidade, apesar de pequena, tinha seu encanto. O céu e o mar emprestavam-lhe um colorido natural e fantástico, e ela agora começou a reconhecer-lhe a beleza. Cabo Frio era, realmente, um lugar majestoso, onde a natureza fora pródiga em seus atributos, concentrando ali o que tinha de mais maravilhoso. E então, Clarissa, perguntou Vicente, o que achou de nossa cidade? Confesso que estou impressionada, respondeu ela, sem tirar os olhos de Angelina, que corria atrás de uns cachorrinhos, gritando para a menina. Cuidado, Angelina, olhe os cavalos e as carroças. Angelina olhou para ela e sorriu. Não se preocupe, disse. Terei cuidado. Angelina voltou para a calçada, trazendo no colo um dos cachorrinhos, e continuou a brincar com ele. Vendo a menina em segurança, Clarissa voltou-se para Vicente e continuou. A cidade está ainda muito atrasada, mas as belezas naturais são incríveis. Contudo, você há de convir comigo que a falta de estradas torna a cidade pouco interessante para se visitar. Sim, claro. É difícil alguém se interessar por um lugar cujo único acesso é por mar e cuja travessia pode ser bastante perigosa. É verdade. Ou é isso, ou são 14 horas a cavalo, pelo meio do mato. Isso é impossível. Ninguém em sã consciência, de repente, ouviram um grito, e Clarissa deu um salto, procurando por Angelina. A menina havia desaparecido, bem como o cãozinho com que brincava. Olhando um pouco mais além, viu uma pequena aglomeração perto de um carro de bois e seu coração disparou. Vicente lançou-lhe um olhar que dizia tudo e correu, e Clarissa correu atrás dele. Quando chegaram, Angelina estava caída no chão, em frente à carroça, desmaiada, um filete de sangue escorrendo-lhe da testa. Clarissa empalideceu e quase desmaiou, e Vicente, mais que depressa, ajoelhou-se ao lado da irmã, encostando o ouvido em seu peito. Ainda respira, disse aliviado. Não tive culpa, desculpava-se o velho que dirigia a carroça. Ela saltou na minha frente, veio correndo. Não tive tempo de desviar, o homem estava desolado. Efetivamente, Angelina, tentando segurar o cãozinho, correrá atrás dele, mas o animalzinho fugira, e a menina não conseguiu se desviar da carroça a tempo. Angelina. Angelina. Chamava Clarissa. Pode-me ouvir? Pelo amor de Deus, Angelina, diga alguma coisa. Angelina não respondia. Estava inconsciente e não escutava nada. Subitamente, ouviram uma voz tonitruante, surgida do meio da multidão. Deixem-se passar. Sou o pai da menina, deixem-me passar. Quando Clarissa viu Abílio se aproximando, deu um salto e exclamou, agarrando sua mão e puxando para perto de Angelina. Oh! Graças a Deus que chegou, seu Abílio. Ajude-me. Precisamos levá-la a um médico. Senhor, não tive culpa, continuava o velho a se desculpar. Foi um acidente, não tive culpa. Ela correu atrás do cão, não tive tempo, mas Abílio nem ouvia o velho. Sem dizer palavra, abaixou-se ao lado da filha e ergueu-a no colo, falando para Tião, parado logo atrás dele. Vá buscar a carroça. Mais que depressa, Tião saiu em busca da carroça, e logo acomodaram a pequena na parte de trás, deitando sua cabeça sobre o colo de Clarissa. Entraram rapidamente e partiram. Depressa. Ordenou Abílio. Para a casa de pai Joaquim. Tião estalou o chicote no lombo dos bois, que partiram em direção à casa de pai Joaquim. Quem seria ele? Clarissa estava intrigada, mas achou melhor não fazer perguntas. Estava concentrada na menina e pedia a Deus que o salvasse. Como aconteceu? Indagou Abílio ásperamente. Vicente olhou para Clarissa. Sabia que viria tempestade por ali e preferiu não dizer nada. Não era culpa dele se a irmã fora parar debaixo de uma carroça. Clarissa, porém, respondeu calmamente. Nós estávamos conversando, enquanto Angelina brincava com o cachorrinho. De repente, escutamos um grito e, quando olhamos, ela estava caída perto da carroça. Você se distraiu, Clarissa. Angelina é uma criança, e você deveria estar tomando conta dela. Foi uma irresponsabilidade. Clarissa mordeu os lábios, com raiva. Tinha vontade de gritar com ele, mas conteve-se. Ao invés disso, escolheu bem as palavras e respondeu em um tom sereno, porém, firme. Tem razão, seu Abílio, eu me distraí. Já havia lhe chamado a atenção uma vez e confesso que pensei que ela estivesse em segurança na calçada. Quando havia deitada no chão, senti uma dor profunda, e se algo acontecer a ela, serei eu a única culpada. Começou a chorar baixino. Estava tão sentida e era tão sincero o seu pranto, que Abílio se condoeu. Pensou em dizer-lhe algo que a confortasse, mas não sabia o quê. Vendo que Abílio não dizia nada, e pesaroso pela situação da moça, Tião adiantou-se. Não precisa se preocupar não, sim há a Clarissa, que essa minhazinha Angelina não vai morrer. Angelina começou a gemer a mexer a cabeça, virando-a de um lado para outro. De repente, abriu os olhos e, vendo Clarissa chorando e acariciando seus cabelos, balbuciou. Clarissa, o que, o que foi, que aconteceu? Psiu. Minha menina, não fale. Você sofreu um acidente, mas, logo, logo, vai ficar boa. Angelina fechou os olhos e adormeceu. A cabeça do Iê rodava, e ela não tinha mesmo vontade de falar. Abílio, que se voltara assim que ela começar a gaguejar, virou-se novamente para a frente e olhou de soslaio para Tião, que não disse nada. Poucos minutos depois, o carro parou ao lado de uma casa de pau a pique, num lugar um pouco mais afastado da cidade, e eles desceram ponto no mesmo instante, um negro bem velhinho, apoiado numa bengala e fumando um cachimbo perfumado, veio ao encontro deles. O que foi que houve? Indagou, olhando para a menina, deitada no colo de Clarissa. Pai Joaquim, por favor ajude-me, implorou Abílio. Minha filha sofreu um acidente. Foi um carro de bois, tragam a menina para dentro. Abílio ergueu-a novamente e entrou com ela, esquecendo-se de Clarissa e Vicente, que o seguiram em silêncio. Deitou-a sobre uma cama de palha e esperou. Pouco depois, Pai Joaquim reapareceu, vindo dos fundos da casa. Havia saído para colher algumas ervas. Em silêncio, examinou a testa de Angelina, experimentou o corte ou ela gemeu de dor. Ele apanhou as ervas e sumiu dentro da cabana, voltando alguns minutos depois com algo que parecia ser um emplastro. Cuidadosamente, deitou sobre a testa de Angelina, que se remexia ao contato daquelas ervas frias e úmidas. Quando terminou, cobriu-a com um lençol e falou. Não se preocupe, sinuou Abílio. A menina vai ficar boa. Foi só o susto. Um galinho aqui, uma dorzinha de cabeça, mas, logo, logo, vai passar. Abílio e Clarissa suspiraram aliviados. Até Vicente relaxou. Podemos levá-la? Perguntou Abílio. Sim, não vejo problema. Mas não tirem as ervas de até amanhã de manhã. Deixem a menina descansar por hoje, e amanhã já estará melhor. Não foi nada sério, pode crer. Abílio agradeceu emocionado, beijou a mão do velho e saiu, carregando Angelina. Clarissa ia atrás dele sem dizer palavra. Ela conhecera bem os escravos para saber que aquele homem era um curandeiro. Agora tinha certeza. Abílio participava mesmo do culto dos negros e, pelo visto, era muito conhecido no meio. Com essa certeza, Clarissa olhou para ele, que ia sentado no banco da frente, e pensou que, se ele acreditava na religião dos negros, não devia ser assim tão ruim. Deveria haver algo de bom nele, algo que ele escondia, mas que ela acabaria por revelar. Clarissa terminou de acomodar Angelina na cama, após servir-lhe deliciosa sopa de legumes acompanhada de suco de laranja. A menina dormiu imediatamente. Estava cansada e com um pouco de dor de cabeça, e não custou nada adormecer. Clarissa desceu as escadas e foi ao encontro de Abílio. Ele estava sentado no alpendre, apreciando o espetáculo do vento, que levantava caracóis de areia, quando ela chegou e sentou-se a seu lado. Abílio não disse nada, esperando que ela falasse alguma coisa. Após alguns minutos de silêncio, ela começou. Seu Abílio, gostaria que me desculpasse pelo episódio de hoje. Sei que fui descuidada, mas prometo que isso não vai se repetir. Ao ver Angelina caída sob aquela carroça, meu coração se apertou, e senti que, se a perdesse, estaria perdendo uma filha. Uma forte emoção percorreu o peito de Abílio, e lágrimas vieram aos seus olhos. Sem nem se aperceber, gostara da aproximação de Clarissa, e sua voz soara doce aos seus ouvidos. Mas, ainda que quisesse, não sabia como demonstrar seus sentimentos e limitou-se a dizer. Não se preocupe, sei que não foi sua culpa. Foi um acidente, ninguém podia prever. E depois, Pai Joaquim me garantiu que não foi grave. Apenas uma leve pancada, nada a mais. Não precisa se acusar, porque nem eu a estou acusando. Ela sorriu agradecida e sentiu como se o seu coração se abrisse e alcançasse o coração de Abílio, percebendo toda a angústia que lhe ia na alma. Pousou a mão sobre a sua e indagou. O que é que o aflige tanto? Naquele momento, Abílio e Clarissa estavam a um passo da reconciliação sincera. Ambos estavam tomados pela emoção, dispostos a perdoar e esquecer, prontos para o amor. Mas Abílio, desacostumado daqueles carinhos e preso ainda à imagem de Leonor, puxou a mão bruscamente e respondeu embaraçado. Não se preocupe comigo, estou bem. Corro você. Também fiquei preocupado com o acidente, mas já passou. Só isso? Nada mais? Não. E gostaria que não me fizesse tantas perguntas. Não sou homem de me curvar ao interrogatório de nenhuma mulher. Ora, seu ingrato. Esbravejou Clarissa, ruborizando de tanta raiva. Vendo aqui na melhor intenção, disposta a prestar, lhe minha solidariedade e acabar com essa desavença entre nós, e o senhor me trata como se eu fosse uma criadinha. Pois fique sabendo que estou arrependida e, de hoje em diante, não vou mover uma palha para tentar fazer as pazes com o senhor. Fique com o seu azedume, pois é o que mais combina com o seu permanente estado de espírito. Voltou-lhe as costas, furiosa, tomando a direção da sala. Abílio, contudo, vendo que se excederá, e não querendo perder aquela oportunidade, ergueu-se de um salto, correu atrás dela e, puxando-a pela mão, fez com que ela se voltasse e o encarasse. Completamente aturdido, abaixou os olhos e disse quase num sussurro. Desculpe-me. Tem razão, fui grosseiro, perdoa-me. Ele sentiu vontade de tomá-la nos braços e beijá-la, mas conseguiu se conter. Não podia fraquejar e trair sua Leonor. No entanto, a proximidade do corpo de Clarissa, o calor que emanava de seu corpo, o seu perfume suave, tudo isso fez com que ele fosse cedendo, e Abílio foi aproximando o rosto do dela, bem devagar, até quase tocar-lhe os lábios. Nesse instante, uma lufada de vento irrompeu pela sala, batendo janelas e portas, e jogando ao chão alguns papéis que se encontravam sobre a mesa. Clarissa, desconcertada, começou a gaguejar, abaixando-se para recolher as folhas espalhadas pelo assoalho. Nossa, que, que vento, forte, dá até medo, é o sudoeste. Quando bate, é assim mesmo. Tentando descontrair a tensão do momento. Clarissa continuou naquela conversa, sem o menor interesse. É o mesmo que nos afundou. Não. Aquele foi o nordeste. Este é o sudoeste. Nordeste, sudoeste, tudo são ventos, não é mesmo? São. Ela terminou de recolher os papéis, colocando-os de volta sobre a mesa e segurando-os para que não voassem novamente. O vento, alheio ao que se passava, continuava a invadir a casa, entrando pelos corredores, alisando os móveis, uivando pelas frestas. Como que enfeitiçado, a Bila continuava parado no mesmo lugar, vendo Clarissa perto dele, os cabelos em desalinho, tentando segurar as folhas entre os dedos. Estava inebriado e confuso, lutando desesperadamente para não sentir o que sentia. Aquilo não era possível. Não fora para isso que se casara. Seu abílio. Gritou Clarissa, despertando para a realidade. Por que não fecha as portas e as janelas? Assim será impossível, o quê? Tornou a Bila tônito. As janelas. Fechas ou o vento derrubará tudo. O quê? Ah! Sim, as janelas. Virou-se apressado, correndo a fechar portas e janelas. O vento, preso do lado de fora, parecia enfurecido, vergastando as vidraças com furor, numa luta desesperada para entrar. Tudo fechado, Clarissa soltou os papéis e retrucou, acompanhada pelo incessante uou-u, da ventania. Obrigada. Bem, e agora, se me permite, vou me recolher. Já está tarde, e estou exausta. Boa noite. A Bila sentiu vontade de detê-la e chegou a esboçar um movimento em sua direção, mas retrocedeu. Não podia fazer aquilo. Não estava direito. Mordendo os lábios e esfregando as mãos nervosamente, respondeu, a voz vibrante de emoção. Boa noite. Depois que apagou a vela, Clarissa cobriu-se e ficou a escutar o gemido do vento. Uou-u, ela já estava acostumada e não se assustava mais. No entanto, sentia medo. Um medo indescritível, como nunca antes havia experimentado. Não temia o vento nem o abandono, nem a ameaça de ruína. Sentia medo de Abílio. Por um motivo que ela desconhecia, Abílio passara a povoar seus pensamentos, e ela não conseguia dormir, de tanto pensar nele. Estaria se apaixonando? Não acreditava. Talvez estivesse impressionada com o seu jeito, a sua firmeza, a sua determinação. Clarissa pensava que ele poderia ser um homem bastante agradável, se assim o desejasse. De repente, notou que já não sentia mais nojo dele. Chegava mesmo a admirá-lo. Ele era um homem até que atraente, mástico, embora de feições sucadas pelo tempo e pela dor. Ela estava assim pensando quando, novamente, ouviu um gemido reverberando por detrás do barulho do vento. Era um ui, prolongado, como se alguém estivesse em profundo sofrimento. Apurou os ouvidos e escutou. O barulho parecia vir do fim do corredor, e ela pensou em levantar-se e ir até lá. Será que deveria? Não, melhor seria ficar ali, no conforto de seu leito, e não se envolver com aquilo. E se fosse algum espírito atormentado? Ela desmaiar e se visse um. Fechou os olhos e tentou dormir, mas aquele uuui, sentido, misturado ao uuou, do vento, deixou-a confusa e curiosa. Ela precisava vencer o medo e descobrir o que era. Ergueu-se na cama e acendeu a vela na mesinha ao lado, apurando novamente os ouvidos. Os ruídos continuavam lá, mas agora cada vez mais intensos. Lutando para vencer o medo, disse para si mesma, em voz alta. Ora, ora, Clarissa, deixe de ser medrosa e levante-se. Espíritos não fazem mal a ninguém. Há que se temer os vivos, não os mortos. Enchendo-se de coragem, apanhou a vela, levantou-se, abriu a porta e saiu para o corredor, tentando ver na penumbra. Logo que olhou para o fim do corredor, estacou horrorizada, com medo de dar mais um passo. Ela viu. No instante mesmo em que saíra, vira um vulto entrar no último quarto, e seu sangue gelou. Pensando rapidamente, resolveu ir até lá. Foi caminhando pelo corredor às escuras, sentindo nos pés a triagem do assoalho, enquanto o barulho do vento ensurdecia seus ouvidos. Uh-uh-uh, mas não ouvia mais o gemido humano. Quando chegou à porta do quarto que pertencerá a Leonor e no qual vira o vulto entrar, parou e encostou o ouvido à porta, tentando perceber algum som. Efetivamente, parecia-lhe que, ao longe, alguém chorava. Já não eram mais gemidos que escutava, mas o pranto agoniado de alguém. Clarissa levou a mão à boca e abafou um grito. Aquilo só podia ser o espírito atormentado de Leonor. Tinha certeza. Experimentou o trinco. Não estava trancado, e ela empurrou. A porta se abriu lentamente, acompanhada de um ee-e, aguçado, e ela entrou. O quarto estava vazio, no mesmo instante, os ruídos cessaram. Cautelosamente, Clarissa pousou a vela sobre o criado mudo e estudou o aposento em que se encontrava. Era um quarto amplo, cheirando a mofo e escuro. Parecia intocado há muito tempo, a poeira se acumulando sobre os móveis. Fora mobiliado com gosto. Cama, uma mesinha perto da porta, algumas poltronas cuidadosamente dispostas, um pesado armário encostado na parede. Perto da janela, um sofazinho de veludo verde, sobre o qual jazia uma espécie de camisola. Ela chegou mais perto e segurou na mão aquela peça de roupa. Era de linho, arrematada por o riquíssimo bordado inglês. Só podia ter pertencido a dona Leonor. Clarissa pousou novamente a camisola sobre o sofá e afastou as cortinas da janela. Estavam sujas, cobertas de poeira, e ela espirrou diversas vezes. Soltou, as e se virou bruscamente em direção ao corredor, em busca de ar fresco. Quando se virou, um vulto parado à porta fez com que ela estacasse e levasse a mão ao peito, gritando apavorada. O vulto soltou uma gargalhada e aproximou-se dela. Assustei você. Vicente. Isso não se faz. Quase me mata de susto. Ainda rindo, ele continuou. Desculpe-me, não foi de propósito. O que está fazendo aqui? Eu é que lhe pergunto. O que você está fazendo aqui, mexendo no quarto de minha mãe? Ela ficou confusa. Não queria parecer intrometida e não tinha vontade de falar com ele sobre o que vira ou vira. Já conhecia sua opinião a respeito e não estava disposta a escutar seus sarcasmos. Nada, respondeu ela, finalmente. Não estou fazendo nada. Sei, e levantou-se no meio da noite para vir aqui fazer nada. Ora, Clarissa, há quem quer enganar? Não quero enganar ninguém. E depois, não creio que lhe deva satisfações. Você está no quarto de minha mãe, e isso é um bom motivo para explicar-me o que fazia, quer você queira, quer não. Ela não respondeu, e ele prosseguiu. Já sei. Aposto como foram os fantasmas. Foram eles, não é mesmo? Você andou vendo fantasmas de novo? Ora, Clarissa, francamente. Por que não me chamou logo? Eu os teria assustado com uma cruz. Ah, ah, ah. Não vejo graça nenhuma. Não? Pois eu o vejo. Você é tão engraçada, Clarissa. Ah, ah, ah. Pare com isso, Vicente. Por que está me tratando assim? Parece até que está com raiva de mim. Por quê? O que foi que lhe fiz? Vicente calou-se, aturdido. No fundo, estava descontando nela a sua frustração. Vira com o pai na sala e enxerá-se de raiva. Ouvindo a ventania, ele havia descido para fechar as janelas, pensando que não havia ninguém na sala, e escondeu-se no pé da escada. Assim que viu o pai e Clarissa olhando-se daquele jeito estranho. Aquilo enxerou de inveja e despeito, embora não quisesse sentir aquelas coisas. Dando-se conta do que estava fazendo, mudou o tom de voz e considerou. Tem razão, Clarissa, perdoa-me. Eu estava apenas brincando. Pois é uma brincadeira de muito mau gosto. Não gosto que trouxem de mim. Está bem, sinto muito, já disse. Não queria aborrecê-la. Mas não mude de assunto. Acho que está apenas desviando a conversa, para não ter o que dizer o que fazia no quarto de minha mãe. Creio que não preciso dizer mais nada. Você já descobriu tudo, não é mesmo? Ela passou por ele feito uma bala e voltou ao seu quarto. Não estava zangada, mas preocupada com o que vira ou vira. Era mesmo um espírito que rondava ali, e ela precisava ajudá-lo. Tudo lhe dizia que o espírito era de Dona Leonor, que parecia não haver ainda encontrado descanso. Mas por quê? Teria sido porque se suicidara? Ela sabia que os suicidas iam para um lugar de muito sofrimento, e talvez Leonor estivesse presa num desses lugares, sofrendo e implorando por ajuda. De qualquer forma, estava disposta a ajudar. Mas o que faria? Orar. Clarice iria orar para que Deus se apiedasse daquela alma e mandasse um de seus emissários para buscá-la e confortá-la. Angelina despertou mais disposta. A cabeça ainda doía um pouquinho, mas era uma dor bem mais amena do que a que sentira no dia anterior. Quando abriu os olhos, a primeira coisa que viu foi Clarice ao lado dela, segurando na mão uma bandeja com o café. Como esta hoje? Indagou com um sorriso. Sente-se melhor? Ela bocejou, espreguiçou-se e levou a mão à testa, fazendo uma careta, e respondeu. Estou melhor, obrigada. Ótimo. Agora, deixe-me ajudá-la a recostar-se e tomar o café. Obrigada, Clarice, estou faminta. Ela começou a comer e Clarice ficou admirando-a. Era uma menina tão bonita e tão meiga. Porque o pai a tratava daquele jeito, quase a ignorando. No dia anterior, ela pudera ver o medo e a preocupação estampados em seus olhos, e sentir a que ele deveria amar a filha. No entanto, Abílio era um homem duro e frio, incapaz de demonstrar ou expressar seus sentimentos. Será que amava mesmo os filhos ou sentia-se preso ao dever de educá-los? Nesse instante, ouviram leves batidas na porta, e Abílio entreabriu-a, perguntando baixino. Posso entrar? Pode sim, seu Abílio. Ela já está acordada. Abílio entrou e sentou-se na cama ao lado dela. Que susto nos deu ontem, hein, mocinha? Ela abaixou os olhos e respondeu com voz sumida. Desculpe, papai. Espero que tome mais cuidado da próxima vez. Pode deixar, papai, isso não vai se repetir. Ótimo, Clarissa estava abismada. Depois do que a menina passara, ele nem sequer perguntava se ela estava melhor. Nenhuma palavra de carinho ou de conforto? Nada, apenas repreensão. Mal contendo a indignação, ela olhou com raiva e disparou. Seu Abílio, sei que não perguntou, mas, caso se interesse, sua filha está bem melhor hoje. Ele endereçou-lhe um olhar de desdém e retrucou friamente. Sei que está, por isso não perguntei. Como pode saber? Pai Joaquim garantiu que estaria. Ela abriu a boca, estupefata. Está certo que acreditava no poder dos escravos e de suas ervas e poções. Mas aquilo já era demais. Só porque Pai Joaquim lhe falara que Angelina iria melhorar não era motivo para ignorá-la. Clarissa pensou em rebater, mas mudou de ideia. Estava interessada no quarto de Leonor e não queria que ele se zangasse com ela. Depois que a menina terminou de se alimentar, Clarissa pegou a bandeja e saiu. Ia descer, mas parou no topo da escada e se virou, olhando para o fim do corredor. Cuidadosamente, colocou a bandeja no chão, bem perto da parede, e seguiu para o quarto de Leonor. Ao parar diante da porta, hesitou. Será que estaria agindo direito? Apertou o trinco, mas a porta não cedeu. Estava trancada. Quem a trancara? Teria sido Vicente. Ou Abílio? Essa pergunta a levou à outra. Quem teria aberto a porta na noite anterior? Por certo, fantasmas não abriam portas. Eles as atravessavam. Mas, se for uma pessoa que a abrirá, onde se esconderá? Quando ela entrara no quarto, não vira ninguém. Teria mesmo sido uma pessoa de carne e osso que vira? Mas que a porta estava aberta, isso estava. Na sua opinião, só uma pessoa podia tê-la aberto, e essa pessoa era Abílio. Angelina estava ferida e dormia profundamente. Vicente surgir e a surpreenderá por trás. Só Abílio não aparecera. Por quê? Teria ferrado no sono e não escutara nada? E por que a porta agora estava trancada? Ela precisava saber. Decidida, voltou-se para a escada e apanhou a bandeja, descendo os degraus de par em par. Na sala, não havia ninguém. Vicente já havia saído para a escola, e Abílio não estava. Onde estaria? Ela virou o rosto para a cozinha e praticamente adivinou, só podia estar com Tião. Saiu pela porta dos fundos e se dirigiu à sua cabana, aproximando-se bem devagar. Chegando bem perto, podia ouvir vozes saindo de uma das janelas. Clarissa se abaixou e, quase engatinhando, foi postar-se bem debaixo da janela, apurando os ouvidos o máximo que podia. A primeira voz que reconheceu foi a de Abílio. Tenho certeza. Por pouco ela não descobre tudo. Hum, isso está ficando perigoso, retrucou Tião, com voz de extrema preocupação. Sei disso, mas o que quer que faça? Oh! Meu Deus, por que fui fazer aquilo, por quê? Não adianta agora ficar se lamentando. Fez, está feito. Mas Tião, você não entende. Eu não tinha o direito de acabar com a vida dela, mas foi ela quem pediu. Mesmo assim, eu não tinha esse direito, acalme-se. Sim, a Leonor estava sofrendo, fazendo vosmecer e os meninos sofrer. Sabe que o maior sofrimento dela era esse. Eu sei, eu sei, e depois, ela ia ser levada embora. Ninguém queria isso, não é mesmo. Não, por isso ela pediu para vosmecer fazer o que fez. Para parar de sofrer. Não, Tião. Ela não parou de sofrer. Ela fez isso para que nós não sofrêssemos. E para que? De que adiantou? Por favor, senhor, não pense mais nisso. Vosmecer agora tem outra esposa. É nela que deve pensar e deve cuidar para que ela não descubra nada. Ela vai descobrir. Ela vai descobrir. Sei que vai. Oh! Meu Deus, o que será de mim? O que será de meus filhos se eu for preso? Nem me fale uma coisa dessas. Vosmecer não vai ser preso, não fez nada. Mas Leonor, sim, a Leonor fez a vontade dela. Vosmecer não fez nada. A Bílio chorava descontrolado, e Clarice empalideceu, saindo dali abaixada, o mais depressa que podia. Apavorada. Correu ao seu quarto e trancou a porta. Arfando e suando frio de medo e indignação. Aquela revelação era estarecedora e esclarecia muitas coisas. Teria Bílio matado a esposa? Teria tido a coragem de acabar com a sua vida, acabando também com o seu sofrimento. Pelo que pudera perceber, foram um pedido da própria Leonor. E a Bílio concordara, desferirá-lhe o golpe fatal. O que teria feito? Teria tirado nela? Envenenando-a? Afogando-a? Clarice estava horrorizada. Por mais que compreendesse que Leonor havia pedido a Bílio que desse cabo de sua própria vida, não podia concordar com o que ele fizera. Um homem que era capaz de matar, ainda que por piedade, era capaz de qualquer coisa. Ela ficou apavorada. E se ele resolvesse acabar com ela também? Tentando manter a calma, procurou raciocinar com clareza. Não. Na certa, a Bílio matara a esposa porque ela insistira, mas ruia-se de remorso. Estava claro que ele se arrependerá e sentia muita dor pelo que fizera. Bom sinal. Ao menos não era um monstro. Clarice ficou a imaginar o desespero que deveria tê-lo levado àquele ato extremo e sentiu pena, muita pena. A Bílio era um homem atormentado, e ela agora podia compreender por que agia com tanta frieza. Ele tentava proteger-se e não pensar. Se pensasse muito na esposa amada, por cuja morte fora diretamente responsável, poderia até enlouquecer. Pensando em tudo isso, Clarice concluiu que ele não seria capaz de matá-la. Decididamente, a Bílio não era um assassino cruel e sanguinário. Tivera coragem, reconhecia, mas não era um criminoso. Agirá movido pelo desespero, seu, de Leonor e dos filhos. Os filhos, será que sabiam? Vicente deveria saber ou, ao menos, desconfiava. Só isso explicaria o ódio que tinha do pai. Várias vezes lhe falara que o odiava, pelo que havia feito a eles a mãe. Sim, Vicente sabia. Contudo, por mais que se revoltasse, não se sentia forte o suficiente para entregá-lo à justiça. E será que deveria? Será que a Bílio deveria ser punido pelo crime que cometera? Sim, porque ele matara, cometeram um crime, deveria ir para a cadeia. Mas a Bílio não era um criminoso comum. Não matara por ganância, vingança ou prazer. Matara por amor e piedade, se é que isso era possível. Apesar de tudo, Leonor não encontrara paz tão esperada. Vivia vagando pela casa, atormentada e infeliz. Não conseguira desprender-se do mundo material e continuava presa à família. Aquilo não era bom. Ela devia seguir seu caminho. No entanto, como prosseguir em sua jornada espiritual quando o marido e os filhos sofriam pela sua escolha? Sim, porque Leonor era tão responsável quanto a Bílio. Se ele matara, ela escolhera morrer. Suicidara-se. Não importava que não fosse com suas próprias mãos. A Bílio servia-lhe de instrumento, tal qual uma faca ou um revólver. Ele apenas fizera aquilo que ela ansiava, mas que não tinha coragem para realizar. E agora, o que faria? Clarissa precisava ajudar. Ela já estava morta mesmo, e não havia como fazê-la arrepender-se de seu gesto e voltar à vida. Portanto, só o que tinha a fazer era tentar ajudar o seu espírito a se desprender da matéria. E era isso o que estava disposta a fazer. Esperou até a hora do almoço, quando todos se reuniram à mesa. Angelina, bem melhor, descera para juntar-se aos demais. No meio da refeição, com ar de aparente casualidade, Clarissa indagou. Seu Abílio, por que não posso entrar no quarto de Dona Leonor? Ele empalideceu e olhou de soslaio para Vicente, que não mexia um músculo sequer, o rosto enterrado no prato de comida. Por que quer entrar lá? Revidou ele rispidamente. Não há nada para você naquele lugar. Angelina não compreendeu nada e encarou Clarissa com o ar perscrutador. Ela afagou-lhe a mãozinha e, encarando Abílio, considerou. Ora, seu Abílio não vejo por que não. Por que não e pronto? Era o quarto de minha falecida esposa, e ninguém deve entrar lá, está ouvindo. Ninguém. Mas por que? O senhor ainda não me respondeu. O que quer, menina? Ele estava ficando nitidamente dado. Eu? Nada. Então, por que não se ocupa com a casa e deixa o resto como está? Seu Abílio, ponderou ela com firmeza, casei-me com o senhor e, com isso, tornei-me sua esposa. Quando aqui cheguei, o senhor mesmo me disse que a casa agora também me pertencia, e que eu poderia fazer o que quisesse. No entanto, nega-me acesso a um de seus cômodos. Por que? Já disse. Porque pertenceu à minha esposa. Sua esposa sou eu. Ele abriu a boca, abismado, e retrucou. Aonde quer chegar, Clarissa? Bem, seu Abílio, o senhor agora é meu marido, e devo confessar que não estou nada satisfeita com essa sua, digamos, fixação, em sua falecida esposa. Fixação. Como se atreve? Então não é. Mantém o quarto trancado, cheirando a mofo, intacto, até com a camisola dela sobre o sofá. Por que? Como sabe disso? Entrei lá na outra noite, quando alguém, não sei quem, destrancou a porta e esqueceu-se de trancá-la. Fez mal. Não, não fiz. Como o senhor mesmo disse, sou sua esposa, dona desta casa. O que me faz mal é saber que meu marido me trata como uma estranha, tolhendo meus movimentos dentro da mesma casa que tanto afirma ser minha. Abílio soltou a colher, limpou os lábios com o guardanapo e encarou-a. Aquela conversa o estava deixando nervoso. Os filhos não diziam nada, mas ele não podia se furtar a responder-lhe. Suspirou profundamente e retrucou. Não estou entendendo. Clarissa. Por que é tão importante para você entrar no quarto de minha primeira esposa? O que quer lá? Quer mesmo que diga? Sim, quero. Pretendo rezar por sua alma. Ele levantou-se indignado, gritando. O que? Mas como? Por que? Com que direito? Não sei por que ficou tão zangado. Rezar nunca fez mal a ninguém e não é nenhuma ofensa. Abílio, aturdido, não sabia o que dizer. Como negar-lhe isso? Aí mesmo é que ela iria desconfiar. Afinal, ela tinha razão. Uma prece não era ofensa alguma, ele não tinha motivos para discordar. Sem saber o que dizer, encarou Vicente, como que buscando socorro, e o rapaz respondeu. Não vejo que mal possa haver nisso, papai. Nem eu, concordou Angelina. Abílio sentou-se novamente. Não tinha desculpas para negar o que ela lhe pedia. E também não podia agir como se estivesse casado com Leonor, ao invés de Clarissa. Leonor fora sua mulher um dia, mas agora partira. Fosse em que circunstância fosse, o fato era que já não estava mais entre eles, e sua mulher agora era Clarissa. se lhe negasse isso, ela iria desconfiar cada vez mais acabaria por descobrir tudo em pouco tempo. Ele olhou demoradamente para os filhos, depois para Clarissa, e considerou. Está bem, Clarissa. Se é o que quer, só lhe peço que, ao menos, não mexa em nada. Ela sorriu, demonstrando toda a euforia e excitação que sentia naquele momento, e respondeu. Não se preocupe, seu abílio, não pretendo mexer em nada. Vou apenas abrir a janela para entrar um pouco de ar, tirar o pó e orar. Nada a mais. Muito bem. Que assim seja então. Ao final da refeição, Clarissa levantou-se, sentindo-se vitoriosa. Tinha certeza de que, com o tempo, a alma atormentada de Leonor conseguiria partir. Ela sentia um certo receio, é claro. Mas sabia que podia contar com a ajuda de Vó Tonha. Afinal, não fora ela quem a preparara para aquilo tudo? Vó Tonha, provavelmente, já sabia o que a aguardava e contava com ela para levar um pouco de alívio àquela família. E era isso mesmo que iria fazer. Capítulo 11 Finalmente, após longos anos de namoro e espera, Luciano e Jerusa iam casar-se na pequena capela da fazenda São Jerônimo, onde já haviam sido realizados inúmeros casamentos da família Sales de Albuquerque. Os pais de ambos os noivos estavam felizes, principalmente porque as fazendas haviam voltado a florescer, graças à generosa doação de abílio. Fortunato, no entanto, sentia um aperto no coração. A reestruturação das fazendas custará-lhe a felicidade da filha, e isso a atormentava dia após dia. Por mais que se esforçasse, não podia esconder um certo desgosto ao pensar em Clarissa, sozinha e perdida numa terra estranha, ao lado de um homem rude e grosseiro, cuidando de filhos que, provavelmente, lhe seriam hostis. Nas cartas que escrevia, Clarissa nunca falava de sua vida naquela cidade longínqua e, até então, ninguém ficará sabendo do naufrágio de que fora vítima. Todos desconheciam sua relação com a abílio e os filhos, nem sabiam que a casa, ao que tudo indicava, era assombrada. Ela apenas dizia que estava passando bem, pedia notícias e se despedia. Nada a mais. Com a proximidade do Natal, Flora alimentava a esperança de que a filha viesse com o genro para assistir ao casamento e passar as festas na fazenda. Escrevera-lhe diversas cartas, convidando-a, mas Clarissa sempre recusava seus convites, deixando a mãe frustrada e confusa. Será que ela estava tão zangada com eles a ponto de não mais querer ir visitá-los? Diante dessa desconfiança, Clarissa se viu obrigada a contar-lhe a verdade. Sua última carta chegou no dia do casamento de Luciano e Flora abriu, lendo-a avidamente, querida mamãe, sei que o Natal se aproxima e que a senhora muito gostaria de ter a família toda aí reunida. No entanto, não posso ir e peço que, por favor, não insista. Se antes não lhe contei o motivo de minha recusa, foi apenas para não a preocupar. Não quero que pense que não vou porque estou ainda magoada com o que papai me fez, porque não estou. Já superei isso e aceitei meu destino. Creio, contudo, que chegou a hora de lhe contar o que aconteceu. O navio em que viajávamos foi apanhado por ventos fortes e nós naufragamos quase na entrada da barra de Cabo Frio. Foi um infortúnio fatal para muitos da tripulação e dos viajantes e, não fosse a coragem do senhor Abílio, também eu teria sucumbido. Por isso é que lhe imploro, não me peça para ir aí. Não poderia suportar outra travessia do oceano. Depois do naufrágio, fiquei apavorada e tomei verdadeiro horror ao mar e navios, e não aguentaria passar por tudo de novo. Ainda me lembro do pavor que sentia o universo sob as ondas, quase sufocando, e do desespero de meu marido para nos salvar. Foi terrível. Por favor, mamãe, não fique preocupada. Estou bem agora. Diga a Luciano e Jerusa que estarei aqui risando por eles e aguardando ansiosamente a chegada deles. Lembranças ao papai e a todos, da sua Clarissa. Quando terminou de ler a carta, Flora desatou a chorar e correu a mostrá-la a Fortunato. O marido pegou-a com cuidado, leu-a, e seus olhos encheram-se de lágrimas. Levantou-se da poltrona em que estava sentado, aproximou-se da janela e disse com voz angustiada. O que foi que fiz a minha filha? Você fez o que achou que era certo, respondeu a mulher, abraçando pelas costas e tentando consolá-lo. Nós quase a perdemos, meu Deus. O que seria de mim se ela tivesse morrido? Eu jamais poderia me perdoar. Isso não aconteceu. Mas poderia ter acontecido. Mal conseguindo conter a frustração, Flora acabou por desabafar. Devia ter pensado nisso antes de mandá-la para longe. Fortunato encarou a mulher com profundo desgosto e considerou. Você me acusa, não é mesmo? Não me perdoa. Não é isso, respondeu ela desconcertada. Não quis acusá-lo de nada. Você é meu marido e não cabe a mim discutir suas ordens. Mas não concorda com o que fiz, não é? Vamos, diga a verdade, por favor. Se quer mesmo saber, falou ela, reunindo coragem, não concordo, não. Meus filhos são meu maior tesouro, e não há dinheiro no mundo que pague o amor que sinto por eles. E deveriam ser o seu também. Você devia se preocupar com eles, principalmente com Clarissa, que é moça e é a mais jovem. Devia protegê-la, não atirá-la às feras. Fortunato deixou cair os braços, vencido, e ainda tentou argumentar. Foi um ato de desespero. Você sabe que jamais teríamos conseguido reerguer a fazenda sem o dinheiro de senhor Abílio, havia outras soluções. Você poderia ter tomado o empréstimo. Mas os juros, as garantias, tudo isso foram desculpas para justificar a sua atitude. Havia outros meios, mas você não quis. Por que? Por que vendeu nossa filha quando havia outras formas de reerguer as fazendas? Ele olhou em lágrimas e sussurrou. Não sei. Juro que não sei. Hoje concordo com você que poderia ter optado por outra solução. Mas na época, não sei, a ideia me pareceu tentadora, era mesmo a salvação de nossa lavoura, e era como se a Clarissa coubesse aquele destino. Foi você quem selou o destino dela no dia em que a vendeu ao senhor Abílio. Não sabe quanto Veno me atormentando por isso. Sempre amei Clarissa, mas preciso confessar uma coisa, uma coisa terrível, um sentimento monstruoso contra o qual Veno tentando lutar desde que eu tive primeira vez. Ele parou de falar, contido pelos soluços, e Flora retrucou angustiada. Mas o que é, homem? Que sentimento é esse, tão horrível a ponto de deixá-lo nesse estado? Não sei, foi como, um prazer, um prazer mordaz, prazer? Indignou-se ela. No princípio, recusei a oferta com veemência. Mas depois, sabendo da voltosa a importância que seu habílio me oferecia, fiquei tentado. O preço era alto, mas Clarissa me devia isso. Como? Como podia ela dever-lhe algo tão monstruoso? Não sei. Gemeu, quase em desespero. Foi uma sensação que até hoje não posso definir, era uma oportunidade que não podia perder. Está louco? fortunato. Não sei, Flora, não sei. Deus sabe quanto me arrependi depois que é. Apartiu. Mas já era tarde. Não era tarde para aproveitar o dinheiro que o senhor Abelio lhe deu, rebateu ela com azedume. O que mais eu poderia fazer? Já havia feito a transação. Não tinha mais como voltar atrás. Por favor, Flora, não me odeie por causa disso. Eu não odeio. Só não entendo. De repente, a porta do quarto se abriu e Valentina entrou, sendo logo repreendida pelo pai. Valentina, por que não bate antes de entrar? Desculpe, papai, mas todos já estão esperando. Está na hora. Fortunato e Flora se olharam. Era hora do casamento do filho, e precisavam ir. Valentina, porém, percebendo algo estranho no ar, indagou curiosa. Aconteceu alguma coisa? Mamãe, a senhora estava chorando. Por que? Em silêncio, Flora estendeu a ela a carta de Clarissa. Valentina apanhou-a e leu calmamente. À medida que ia lendo, seu semblante ia se modificando, mas, em nenhum momento, deu sinais de dor ou pesar. Quando terminou de ler, comentou friamente. Ainda bem que não aconteceu nada de grave com ela, não é mesmo? Bom, isso já passou. Vamos andando. Seu filho a espera. Sua irmã quase morreu num naufrágio, objetou Flora. Isso não a comove? Quanto drama! O navio naufragou, e daí? Foi lamentável, mas Clarissa está bem. Não podemos fazer nada. Nem há o que se fazer. Ela passou por tudo isso graças a mim, avaliou o fortunato, para me salvar da ruína. Salvar a todos nós. Inclusive a você e seu marido. Clarissa cumpriu com a sua obrigação de filha. não fez nada demais. Você podia ao menos reconhecer o sacrifício dela. Está bem, reconheço. Ela se sacrificou, mas Idai? Não precisa se transformar em mártir por causa disso. Flora já ia contestar quando a porta se abriu novamente. Dessa vez era Roberto que vinha chamá-los. O que foi que aconteceu? Indagou nervoso. Luciano já está aflito. Quer chegar à igreja antes da noiva. Sem dizer mais nada, Fortunato saiu em companhia de Flora, logo seguido pela filha e pelo genro. Valentina não gostava de Clarissa. Desde que ela nascera, sentia na irmã um certo perigo, uma ameaça, como se ela, a qualquer momento, pudesse tirar o que lhe pertencia. O porquê daquele sentimento, Valentina não sabia e nunca se interessar em descobrir. A cerimônia foi simples, rápida e maravilhosa. Jerusa estava linda, ostentando na cabeça uma guirlanda toda feita de flores de laranjeira. Havia muitas pessoas presentes, tanto da fazenda Ouro Velho como das demais fazendas da região, além de alguns parentes distantes, vindos de São Paulo e da Bahia. A casa estava toda em reboliço, com os criados correndo de um lado para o outro, ajeitando a decoração, enfeitando bolos e doces, aprontando os quartos que receberiam alguns hóspedes. No dia seguinte, Luciano e Jerusa se despediram. Pretendiam passar a lua de mel no Rio de Janeiro e, em seguida, partiriam para Cabo Frio, a fim de passar o Natal com Clarissa. Se ela tinha medo de viajar de navio, o irmão e a cunhada não tinham e pretendiam levar-lhe um pouco da alegria perdida. Flora, porém, sabendo do naufrágio, tentara demovê-los dessa ideia. Meu filho, disse ela, sei que você e Jerusa sentem saudades de Clarissa. Nós também sentimos. Mas você acha que seria prudente arriscar-se nessa viagem? Sua mãe tem razão, concordou Fortunato. Andei me informando e descobri que já ocorreram vários naufrágios naquelas águas, sempre por causa dos ventos. Ora, papai, e daí? Não tenho medo e tenho certeza de que Jerusa também não tem. Mas Luciano, insistia a mãe, é perigoso. Vocês podem se afogar, nós não vamos nos afogar. Pense bem, meu filho. Você se casou ontem. Pense em sua mulher. Jerusa também não tem medo. Temos certeza de que nada nos acontecerá. Por mais que tentassem, Fortunato e Flora não conseguiram demovê-los daquela ideia, e eles logo partiram para a capital, levando alguns presentes e lembranças de todos. em Cabo Frio, Clarissa mal podia conter a ansiedade com a chegada próxima de Luciano e Jerusa. Perder o casamento, mas teria sua companhia no Natal. Auxiliada por Angelina, ajeitou para eles um quarto próximo ao seu, de frente para a praia, para que se deleitassem todas as manhãs com a visão multicolorida do mar. Comprou tecidos novos para as cortinas, colocou lençóis de lino e colchas de renda que havia encomendado na capital, encerou o chão, lustrou os móveis e pôs vasos com flores onde era possível. Tudo com tanta ocupação, a Bílio pensou que ela se esqueceria um pouco de ir ao quarto de Leonor para rezar. Mas isso não aconteceu e, Clarissa, todos os dias, continuava suas orações em favor da alma da falecida. Ela até pedira a Angelina que a acompanhasse, mas a menina se recusara. Disse que as lembranças da mãezinha querida eram por demais dolorosas e pedir a A moça sensibilizada, não insistiu, comovida com o sofrimento da pequena enteada. Todos os dias, às seis da tarde em ponto, Clarissa adentrava os aposentos da finada esposa de Abílio e punha-se a orar durante cerca de meia hora. Sua prece era sempre sentida e sincera, pronunciada em voz alta. A princípio, elas sentiram um pouco de medo. E seu Dona Leonor, atraído pelas orações, resolvesse aparecer para ela. Morreria de medo. Ainda assim, achou que não podia desistir. Era preciso ir avante em sua missão. Como Leonor nunca se fizera visível, ela começou a sentir-se mais confiante e segura. Numa certa manhã de domingo, Clarissa passeava pela praia em companhia de Angelina, catando conchinhas na areia. Veja essa que linda. Falou Angelina, exibindo-lhe uma concha grande e rosada. É mesmo uma beleza. Concordou Clarissa. Angelina fez um olhar de tristeza e deixou escapar num desabafo. Minha mãe adorava conchas. Fazia colares com elas. É mesmo. Você nunca me falou nada. Mas é verdade. Mamãe criava coisas lindas com as conchinhas. Por que não me mostra? Não sei se papai deixaria. Ele as guarda em uma caixa, no quarto de mamãe. Então você poderá me mostrar. Angelina olhou para concha em sua mão e depositou adentro do cesto que levava, abaixando-se para apanhar outra, que a onda acabará de trazer. O verão se aproximava e fazia calor, mas o mar, batendo em seus pés, causava-lhes uma agradável sensação de frescor. Clarissa se deliciava, deixando-se molhar até os tornozelos. Após alguns instantes, indagou de que morreu sua mãe. Angelina. A menina levou um susto. Clarissa nunca lhe perguntara nada sobre a morte da mãe, e aquilo a deixara confusa. Desviando o olhar da moça, balbuciou. Por, porque quer saber? Por nada. Curiosidade. Não creio que deva se envolver com isso, Clarissa. Por que não? O que há de tão misterioso por trás da morte de dona Leonor? Não há nada de misterioso. Mas é que mamãe, abaixou a voz e balbuciou o hesitante. Se matou por nossa causa. não queria que sofrêssemos por causa de sua doença. Doença. E o reumatismo. Ouça, Angelina, sei que o reumatismo provoca muitas dores, mas não creio que ninguém se matasse por causa dele. O que quer dizer? Quero dizer que não acredito que sua mãe tenha se matado só porque estava com reumatismo. Não? Mas então, o que, o que acha que, Angelina estava extremamente confusa, sem saber ao certo o que dizer. Acho que ela se matou por um outro motivo. Que motivo? Não sei bem, mas é o que gostaria que me dissesse. Clarissa, por favor, suplicou Angelina, tentando se afastar dela. Clarissa, porém, segurou-a pela mão e continuou. Por que não me conta? Não confia em mim. Não é isso. É que não posso. Não pode? Por que? O que impede? Nada, ninguém, por favor, deixe-me ir. Não quero mais catar com xínias. Do que tem medo, Angelina? Medo? Não tenho medo de nada. Então por que não quer ficar e conversar comigo? É porque, papai, papai, nada. Nada. Por favor. Clarissa, solte-me. Deixe-me ir ou será pior. Clarissa, assustada, soltou-a e retrucou. Pior por que? O que ou quem a impede de falar sobre isso? Seu pai? Angelina não respondeu. Soltou o cesto de conchas no chão, sentou-se na areia e começou a chorar. Não aguentava mais aquilo. Aquele segredo era um tormento para o seu coraçãozinho infantil. Clarissa, percebendo a sua angústia, sentou-se ao lado dela, segurou-lhe a mão e prosseguiu. Confie em mim, Angelina. Eu só quero ajudá-la. Para quê? Retrucou ela com ar cético. Não há nada que ninguém possa fazer. Minha mãe se foi. Não há como trazê-la de volta. Mas eu posso ajudar a aliviar o seu coração. Sinto que você sofre, seu irmão sofre. Há tristeza em seu olhar, e Vicente é um menino muito rebelde, que odeia o pai. Por quê? O que seu pai fez? Angelina suspirou e disse com voz sumida. Nada. Meu pai não fez nada. E acho que é por isso que Vicente tem tanta raiva. Como assim, não fez nada? Ela encarou Clarissa com ar grave e perguntou. Se eu lhe contar, promete não falar nada a ninguém? Prometo. Nem a papai? Muito menos a ele. Nem a Vicente? Não, pode acreditar. Está bem. Mamãe estava muito doente, sim, mas não era reumatismo. Ela sofria de, de, de que, Angelina? Fale logo, pelo amor de Deus. De lepra. Clarissa meniou a cabeça, compreensiva, e considerou. Eu já imaginava. Já. Sim. Um comendador, amigo de meu pai e do senhor Abílio, contou-lhe essa história. Disse que muitos desconfiavam, de que ela estava leprosa. Oh! Clarissa, você não sabe o que é essa doença. Durante muito tempo, mamãe conseguiu ficar oculta. Mas depois, com a doença avançando, tivemos que fugir do Rio de Janeiro. As pessoas começaram a desconfiar e tinham medo, e não gostavam de se aproximar de nossa casa. Até as crianças eram proibidas de brincar conosco, e meu irmão sofreu várias discriminações no colégio. Os diretores, suspeitando que havia o filho de uma leprosa entre eles, exigiram que meu pai o tirasse da escola, antes que ele fosse expulso. Eu era bem pequena, quase não me lembro. Foi por isso que fugiram. Sim. Papai ouvira falar em um acampamento de leprosos, e o médico recomendou que mandasse mamãe para lá. Nós viemos, mas papai não quis, recusou-se a interná-la. Nós também não queríamos. Até que um dia, Angelina desatou a chorar, e Clarice incentivou-a. Um dia, um dia apareceram uns homens. Eram da cidade e haviam ouvido falar de uma mulher leprosa vivendo em nossa casa. Disseram que era perigoso e que estavam aqui para exigir que papai a levasse embora. Meu pai negou que ela estivesse leprosa. Disse que sofria de reumatismo e que viera para se tratar, tomando banhos de sol. Minha mãe nunca se afastou de nossa casa. O mais longe que ia era até a praia, em frente. Mas algumas pessoas estavam desconfiadas e com medo, e queriam que ela fosse embora. Meu pai sempre negou a doença, mas muitos não acreditavam. Ninguém nunca havia visto uma mãe. Papai tomava muito cuidado com isso. Mas então, por que ela se matou? Angelina hesitou e respondeu insegura. Por que ela se matou? Por que? Porque já não suportava mais as dores, sofria com a rejeição e tinha medo que nós passássemos a ser discriminados novamente. Por isso certa manhã, disse que ia tomar sol. Dizem que se atirou ao mar. Nunca mais foi vista. E seu pai? Onde estava nesse dia? Meu pai? Não sei. No quarto, talvez. Talvez com Tião. Quando papai descobriu, ficou desesperado, e nós também. Há quanto tempo foi isso, Angelina? Há uns três anos. Desde então, temos sofrido muito. Posso imaginar. E aí apareceu você, e foi como se eu pudesse novamente reencontrar minha mãe e minha. Clarissa abraçou a emocionada. Estava certa do sentimento da menina por ela. Angelina era uma criança amiga e carente. Perder a mãe muito cedo, e era natural que sentisse a sua falta. No entanto, será que conhecia a participação do pai naquele caso? Não, com certeza. Angelina não demonstrava sinais de desconfiança sobre o que o pai fizera. Apesar disso, Clarissa estava quase certa de que a Bílian matara a esposa. A pedido da própria Leonor, era certo, mas, ainda assim, a matara. como devia ser grande o sofrimento daquela família. Será que a Bílian não agira corretamente? Afinal, a mulher sofria de uma doença incurável, que lhe ia arrancando os pedaços aos poucos, causando-lhe enorme sofrimento. Não teria ele feito uma caridade, terminando logo com aquela tortura sem fim? Não. A Bílian matara, e só quem tinha o direito de tirar a vida era Deus, e ela estava bem certa de que a Bílian não era Deus. Por mais compreensíveis e louváveis que fossem as suas intenções, ele não tinha esse direito. No entanto, podia compreender o seu gesto desesperado. E agora, ele se deixava corroer pelo remorso, desaguando suas lágrimas no ombro de Tião. Sim, Tião o ajudara, com certeza. Era seu cúmplice fiel e amigo. Teria sido por isso que a Bílian se voltara para a religião dos negros. Teria encontrado ali um refúgio e um consolo para sua consciência atormentada. Era bem possível. Talvez ele desquente de tudo e de Deus, tivesse tirado a vida da esposa sem pensar nas consequências, mas depois, arrependido, voltara-se para a espiritualidade dos escravos, como uma forma de aliviar e aplacar sua consciência. Fosse como fosse, a Bílian envolverá ainda os filhos em sua loucura, e ela tinha certeza de que Vicente conhecia toda a verdade, e era por isso que o odiava. Clarissa olhou para Angelina, que chorava agarrada a ela, e apertou ainda mais contra o peito. Gostava muito daquela menina e não queria que sofresse. Carinhosamente, beijou-lhe a cabecinha perfumada e falou com ternura. Não se preocupe com nada, Angelina. Eu estou aqui e vou tomar conta de você. E juntou as lágrimas de Angelina às suas lágrimas sentidas, pedindo a Deus que lhe desse forças para ajudar aquela pobre menina. Capítulo 12 Ao que vinha trazendo nas mãos a cesta de roupas que acabará de recolher do varal. Vai sair? Perguntou ela, tentando imprimir a voz um tom casual. Vou, sim. Por que? Deseja alguma coisa? Posso saber aonde vai? Ele a encarou com ar ameaçador e respondeu irritado. Não, não pode. Vou resolver uns assuntos que não lhe dizem respeito. Pensando que a havia intimidado com seu tom de voz rude, Abilo voltou-lhe as costas e seguiu em direção a Tião, que já estava sentado no carro de bois que os levaria à cidade. Algum problema, senhor? Espero que não. Ele sentou-se ao lado de Tião e ordenou-lhe que pusesse o carro em movimento. O outro obedeceu e chicoteou levemente os animais, que começaram a andar calmamente. O carro passou ao lado de Clarissa e quando já estava quase na frente, a moça veio correndo, gritando toda esbaforida. Esperem, por favor, esperem. Tião freou os bois e virou-se para trás. Clarissa, em poucos segundos, alcançou a carroça, chegando com o rosto afogueado. A senha deseja alguma coisa da cidade? Desejo, sim, respondeu Clarissa, enquanto subia na traseira ao carro. Desejo ir com vocês. Você o que? Fez a bilha tônito. Disse que quero ir com vocês. Por que? Alguma objeção? Tentando controlar a raiva, a bilha mordeu os lábios e cruzou os braços. Quando falou, estava tremendo, mas ainda tentou ser o mais educado que sua indignação permitia. Desculpe, Clarissa, mas creio que não entendeu. Disse que vou sair para tratar de uns assuntos particulares. Você não pode me acompanhar. Por que não? Prometo não atrapalhar. Clarissa, tornou com raiva, vou tentar não me aborrecer com você e levar em consideração o fato de que ainda é quase uma menina, teimosa e arrogante. E agora, por favor, desça do carro ou serei obrigado a tirá-la à força. Tião olhou para ele espantado e tentou contemporizar. Sim, a Clarissa, escute. A semiazinha não pode ir. Ia ficar aborrecida. Como sabe, Tião. Talvez eu goste muito. Mas goste muito de que, meu Deus? Pois se nós não vamos a nenhum lugar de divertimento. Sei que não. E sei aonde é que vão. Sabe? Sei, sim. Vão assistir ao ritual, não é mesmo? O culto africano. Tião e Abílio se entreolharam espantados. Como ela podia saber? Tião pensou em protestar, mas Abílio interrompeu-o com a mão e acrescentou. Tem razão, Clarissa, vamos mesmo ao terreiro de Pai Joaquim. Mas é um lugar muito pobre e sem conforto. Tenho certeza de que você não iria gostar. O senhor está enganado. Creio mesmo que apreciaria conhecer o terreiro de Pai Joaquim. É onde levamos Angelina naquele dia. Não é. Ele meniou a cabeça e, lutando desesperadamente para não perder a paciência, continuou argumentando. O lugar não é apropriado para mocinhas. Osa o que estou dizendo e volte para casa. Não sou uma mocinha, seu Abílio, sou sua mulher. E depois, já estou acostumada a frequentar o culto dos negros. Em minha fazenda, eu sempre presenciava e até participava. Sua fazenda é um lugar rico e bem arrumado, muito diferente dos terreiros daqui. Ainda assim, gostaria de ir. Abílio, já agora bastante irritado, desceu da carroça, deu a volta e ergueu Clarissa, retirando-a do carro. Ajeitou-a sobre seu ombro e saiu carregando-a para a porta de casa, enquanto ela gritava. Solte-me, seu grosso, animal. Isso é uma afronta, um desrespeito. Quem pensa que é para me tratar desse jeito? Com cuidado, Abílio colocou-a no chão e, dedo em riste, esbravejou. Escute aqui, Clarissa, você é uma menina mimada e sem educação, e se eu fosse seu pai, dava-lhe uma boa surra. Sustentando seu olhar colérico, ela retrucou calmamente. Acontece, seu Abílio, que o senhor não é meu pai, mas meu marido. E se meu pai nunca me bateu, não seria o senhor o primeiro a encostar-me a mão? Ele não respondeu. Durante alguns minutos, ficou a olhá-la com um misto de perplexidade e admiração. Apesar de seu atrevimento, tinha que reconhecer que ela era uma mulher de fibra e não se deixaria dominar com facilidade. Abílio soltou um suspiro profundo, virou as costas e foi andando, torcendo para que ela não o seguisse. Não estava disposto a prosseguir naquela disputa. Clarissa, porém, permaneceu parada na porta, vendo-o afastar-se, sem esboçar nenhum movimento. Não queria mesmo ir. Fizer aquilo só para provocá-lo. Abílio chegou perto da carroça e subiu rapidamente, ordenando em seguida. Vamos. Tião pôs o carro em movimento. Depois que saíram da propriedade e tomaram a estrada de areia batida. Tião voltou-se para Abílio e perguntou. O que será que deu em ensinar a Clarissa? Não sei. Ela anda estranha. Primeiro veio com aquela história de rezar para Leonor. E agora é isso. O que estará pretendendo? Não sei, mas algo me diz para tomar cuidado. Simhazinha Clarissa é esperta, é intrometida, isso sim. Continua achando que vosmece devia mandar ela embora. Não posso, respondeu ele num sussurro. Por mais que queira, não posso mandá-la embora. Por quê? Já disse. Eu a tirei de casa, da família. Não posso agora desfazer-me dela. Não seria direito. Será esse o único motivo? Abílio olhou para ele, confuso, e começou a gaguejar. Sim, sim, isto é ponto. Eu não, eu não sei, não sei o que faria sem ela, as crianças, isso, as crianças, já se acostumaram com ela. E Angelina, a quem quer enganar, senhor Abílio? A mim ou a vosmece? Ele estava cada vez mais confuso. No fundo, não sabia o que responder. Por mais que sua razão lhe dissesse que ele, como o homem honrado que era, não poderia desfazer-se de Clarissa como se ela fosse um traste velho, havia mais alguma coisa que o impedia de mandá-la de volta, e ele respondeu num sussurro. Não sei o que quer dizer. Quero dizer que vosmece está apaixonado por sinhazinha Clarissa. O que? Ficou louco. Clarissa e uma menina. Ela já é mulher. Sua mulher. Mas, e Leonor? Não posso trair minha esposa. John freou ao carro no meio da estrada e olhou para ele. Podia ver toda a confusão em seu olhar e sentiu pena. Abílio era um bom homem e estava perdido em sua própria consciência, lutando para enfrentar o conflito que lhe ia na alma. Com a sinceridade de sempre, John ponderou. Senhor Abílio, penso que já se aproxima a hora de sinhar Leonor partir de vez. O que quer dizer, John? Por acaso elouqueceu, e? Não, não estou louco. Mas escute o que estou falando. Logo, logo, sinhá Clarissa vai tomar o lugar de sinhar Leonor em sua vida e em seu coração. Isso não. Nunca. Jamais trairei em mim a Leonor. John achou melhor não discutir. Só Abílio não via o que estava mais do que claro. Percorreram o resto do caminho em silêncio, até que chegaram à casa de pai Joaquim Bond, no terreiro dos fundos, eram realizados os cultos em louvor a seus orixás. Desde que perderam a esposa, Abílio passara a dedicar-se à religião africana. Em meio a toda a dor que sentia, o culto dos escravos surgiu como uma verdadeira tábua de salvação, levando a seu coração atormentado um pouco de paz e de conforto. Ainda se lembrava de como tudo acontecera. Fora logo após a descoberta do vestido esfarrapado de Leonor. Quando vir as vestes da mulher na praia, Abílio pensou que sucumbiria também. Estava consumado e não havia mais como voltar atrás. Mas aquilo não era justo. Por que fora perder a mulher naquelas circunstâncias? Porque Deus o castigava daquele jeito, atirando sobre a esposa aquela doença maldita, para a qual não havia cura e da qual todos fugiam espavoridos. Ele estava em seu quarto, chorando, segurando nas mãos o vestido roto de Leonor quando Tion entrou. Vá embora, Tion, não quero nada com você. Senhor Abílio, já faz três dias que está trancado. Ai! Não está direito. As crianças precisam de vosmecer. As crianças precisam da mãe, mas isso não posso lhes dar. Seja forte. Vosmecer não pode viver assim. Saia, Tion, deixe-me. Quero morrer. Morrer. Se vosmecer morrer, então todo o sacrifício de senha Leonor terá sido em vão. É isso que quer? Ele olhou para Tion com os olhos banhados em lágrimas e respondeu soluçando. O que quer que eu faça? Não posso viver sem a minha Leonor. Não posso. Não posso. Cada vez mais penalizado, Tion abaixou-se junto a ele, segurou-o pelos ombros e disse, encarando o fundo dentro dos olhos. Senhor Abílio, toda dor parece que não termina, mas isso não é verdade. Vai passar, eu sei. Sentindo a compreensão e a amizade nas palavras do amigo, Abílio agarrou-se a ele e retrucou aos prantos. Tion, Tion. O que posso fazer para suportar essa dor? Por favor, ajude-me. Tendo meus filhos, não posso abandoná-los. Mas não consigo esquecer. Por favor, ajude-me. Ajude-me. Tion estava emocionado e engoliu em seco. Nunca vira tanto sofrimento no coração de um homem. Apertando os olhos para não chorar, considerou. Por que não vem comigo ao terreiro de Pai Joaquim? Ele poderá ajudar-vos, Messê. Abílio enxugou as lágrimas com as costas das mãos e respondeu secamente. Não acredito nessas bobagens. Pois devia. O mundo está cheio de espíritos. Isso são crendices de negros ignorantes. Não existem espíritos. Mesmo assim, por que não vem comigo? Não tem nada a perder. Se nossa reunião não ajudar-vos, Messê, se não fizer-vos, Messê, se sentir mais calmo e confiante, ao menos terá servido para distrair-vos, Messê, um pouquinho. Não quero me envolver com esses fetiches. Não são fetiches, senhor. São as verdades da alma. Hum, não sei, não. A única verdade da alma é que ela não sobrevive à morte. Isso é que não é verdade. A alma é eterna. Abílio fez um ar de dúvida, e ele insistiu. Ora vamos, senhor, o que tem a perder? Abílio suspirou desanimado. Ele tinha razão. Embora não acreditasse em nada daquilo, o que teria perder indo até lá? Ao menos teria alguma distração. Naquela época, além de Tião, Abílio possuía uma escrava, de nome Olinda, que ajudava Leonor com as tarefas domésticas e cuidava das crianças. Apesar de não acreditar na religião dos negros, Abílio sempre permitira que eles se ausentassem para ir àquelas reuniões. Só que, naquele dia, Olinda ficou em casa com as crianças e ele foi, em companhia de Tião, rumo ao terreiro de Pai Joaquim. Lá chegando, sentou-se num banquinho e ficou admirando o desenrolar do ritual. Os atabaques começaram a tocar e os negros foram para o centro do terreiro, dançando e exibindo estranhos objetos. Eram todos ex-escravos, manifestando no culto a alegria da liberdade recém-conquistada. Abílio até que achou interessante aquele ritual. Era como um espetáculo, mas não se interessou em conhecer-lhe os fundamentos. Estava distraído, pensando em sua desgraça, quando Tião apareceu, trazendo pela mão um velhinho, que vinha apoiado num cajado. Sr. Abílio, disse ele, gostaria que conhecesse Pai Joaquim. É o nosso zelador aqui. Abílio encarou zero sem maior interesse. Era apenas um velho como todos os outros e não tinha nada de especial. Cumprimentou Pai Joaquim com um aceno de cabeça, levantou-se e disse para Tião. Vamos embora. Não há mais nada para se ver aqui. Virou as costas para ambos, dirigindo-se para onde o carro de bois estava parado, quando escutou a voz firme de Pai Joaquim. O senhor pensa que pode escapar de sua consciência, mas não pode, não. Ele estacou, virou-se para o velho e indagou. Como assim? Sua consciência vai atormentar o senhor até o fim de seus dias. Mas o que é isso? Esbravejou. Tião, o que foi que andou dizendo a esse velho? Eu. Fez Tião indignado. Não disse nada não, senhor. Até parece que faço mexéricos. Pois então, a que está se referindo, velho? Pai Joaquim encarou com bondade e respondeu. Senhor Abílio, se veio até aqui para conhecer o meu terreiro, por que não aproveita e conversa comigo? Não tenho nada a lhe falar. Mas eu tenho. Não vejo em que a sua conversa possa me interessar. E se eu falar de sua esposa? Abílio olhou para Tião, com raiva. Estava certo de que ele dera com a língua nos dentes, o que poderia acabar por causar, lhe imensos transtornos. Tião, no entanto, percebendo o que ele estava pensando, foi logo dizendo. Está enganado se pensa que eu falei alguma coisa, senhor. Sempre lhe fui fiel, e vos me se sabe disso. Seja o que for que esteja pensando, senhor Abílio, retrucou o pai Joaquim, Tião não tem nada com isso. Sei o que se passa em seu coração, mas não foi Tião quem me disse. Não? Não? Abílio estava incrédulo. Então, quem foi? Foram os orixás. Ora essa, era só o que me faltava. Desabalar-me até aqui para escutar esses sandices. Pai Joaquim aproximou-se de Abílio e soprou algo em seu ouvido, sem que Tião pudesse escutar. Ele ergueu as sobrancelhas, perplexo, e indagou atônito. Como sabe disso? Nunca contei nada a ninguém. Nem a Tião. Pois é, senhor Abílio. Os orixás leram em seu pensamento e me contaram. Mas não se preocupe. Não estou aqui para julgar, nem para ameaçar o senhor. O que os orixás dizem é segredo, e ninguém pode revelar. Eu, eu, não sei o que dizer, retrucou Abílio, visivelmente confuso. Não diga nada. O senhor precisa muito mais ouvir do que falar. Ouvir? Sim. Venha comigo. Pai Joaquim conduziu para dentro de sua casa, enquanto os atabaques continuavam a tocar em seu ritmo frenético. A casa era mais uma choupana, porém, muito asseada e agradável, e Abílio relaxou. Embora de uma pobreza extrema, aquela casa tinha alguma coisa especial que fazia com que ele se sentisse bem naquele lugar. Na verdade, os espíritos já haviam preparado o ambiente, nele depositando vibrações de amor e tranquilidade, e Abílio captar os fluidos benéficos, sentindo-se bem em paz consigo mesmo. Pai Joaquim indicou-lhe um banquinho, sentando-se em outro, bem em frente a ele. Segurando-lhe as mãos com firmeza, foi logo falando. Senhor Abílio, não quero que pense que sou alguma espécie de feiticeiro ou bruxo, e que estou aqui para lhe fazer algum mal. Não é nada disso. Quando Tião foi me chamar para me apresentar ao Senhor, eu nada sabia a seu respeito. Durante todo esse tempo em que ele frequenta a minha casa, nunca me falou nada sobre o Senhor. Quero que saiba que Tião é um servo muito fiel e dedicado. Eu sei. Pois é. Quando ele me chamou, disse apenas que queria que eu conhecesse o seu Senhor, e eu vim, certo de que o Senhor precisava da minha ajuda. Desculpe-me a franqueza, mas como pode você, um homem pobre e ignorante, prestar-me algum tipo de auxílio? A sabedoria da alma é infinitamente superior aos conhecimentos da carne. Sou um homem ignorante, sim. Não sei ler nem escrever, mas entendo de coisas que o Senhor nem imagina que possam existir. A Bílio notou uma leve alteração no tom de voz de pai Joaquim e percebeu que ele falava com muita desenvoltura para um negro ignorante e analfabeto, mas não fez nenhum comentário sobre isso, prosseguindo em sua conversa. Por exemplo, por exemplo, os Espíritos. Não acredito nessas bobagens. Não? Pois os Espíritos, agora mesmo, me dizem que sua mulher, não quero falar sobre minha mulher, cortou ele rispidamente, levantando-se decidido. Não lhe dou o direito de tocar no nome dela, nem você, nem qualquer Espírito vai me convencer a conspurcar o seu nome. Tenha calma, retrucou ele serenamente. Ninguém quer convencer o Senhor de nada. Muito menos disso aí que o Senhor falou, que eu nem sei o que é. A Bílio calou-se abruptamente, olhando para ele com ar atônito. De repente, desatou a rir. Sim, estava diante de um velho ignorante, que nem entendia o que ele dizia e que, provavelmente, não tinha nada de útil a lhe dizer. Segurando o riso, falou em tom de morfa. Desculpe-me, pai Joaquim, não queria ofendê-lo. E agora, se me der licença, voltarei para casa. Já se esqueceu do que lhe falei há pouco. A Bílio olhou para ele intrigado. Realmente, o velho lhe disser algo que ninguém sabia. Só ele e Leonor. Como o descobriram? Confesso que fiquei intrigado, respondeu ele, mudando de tom. Como foi que soube disso? Já lhe disse. Os orixás me contaram. Essa é uma grande mágoa que o Senhor tem, não é mesmo? Ele não respondeu, e pai Joaquim continuou. Pois não devia exigir tanto de si mesmo. Cada um faz aquilo que pode, vai até onde pode. Quem não sabe nadar, não se atira no mar. E quem se atira, corre o risco de morrer afogado. Ou então, acaba aprendendo sozinho. É a lei da vida. Não entendo o que quer dizer. Ninguém pode tentar ser mais do que a nem andar mais rápido do que as pernas permitem. E ninguém deve se sentir culpado por causa disso. Veja o Senhor. O Senhor tem uma filha bem pequena, não tem? Sim. Angelina só tem nove anos. Pois então, imagine agora se o Senhor vai querer que ela ande tão depressa como o Senhor. Não pode. Ela não aguenta. É por isso que digo. Cada um faz o que pode, e não há nada de errado nisso. Continua não entendendo aonde quer chegar. O Senhor é um homem inteligente, estudado, mas não entende nada das coisas de Deus, não é verdade? Não, não entendo. Deus não levaria a minha Leonor, arrependeu-os e no instante mesmo em que falou. Não queria falar da mulher, pois tinha medo de que aquele homem descobrisse toda a verdade sobre o que fizera. Pai Joaquim, porém, com extrema naturalidade e amor, objetou. Deus não levou sua Leonor, e nós sabemos disso, não é mesmo? Mas o fato é que o Senhor perdeu sua esposa. Foi essa a sua escolha. Sui dela. Mas não fique se lamentando, que isso não resolve. Se as coisas aconteceram assim, é porque foi o melhor. Todas as coisas que acontecem na nossa vida são para o nosso bem. Nós é que não conseguimos enxergar desse jeito. Abílio sentiu vontade de contestar, mas não conseguiu. Não tinha mais ânimo. As palavras daquele velho calavam fundo em sua alma. Ele sabia o que havia acontecido, era óbvio, mas Abílio sentia que podia confiar nele. Aquele homem era cúmplice, não de seu gesto tresloucado, mas de seus sentimentos. Era cúmplice porque podia compreender toda a dor que lhe ia no coração. Não conseguindo mais se conter, Abílio ajoelhou-se ao lado de Pai Joaquim e, olhos banhados em lágrimas, abriu seu coração para ele, contando-lhe todos os infortúnios porque passara desde a descoberta da doença da esposa. Pai Joaquim discutou pacientemente e, quando ele terminou, passou a mão sobre sua cabeça e falou. Tenha calma, Senhor, nem tudo está perdido. Reze e peça a Deus para ajudar o Senhor, que Deus vai ajudar. Não sei rezar. Sabe, sim. Ninguém precisa conhecer palavras bonitas para falar com Deus. Deus escuta qualquer prece. Não creio que escutará as preces de um condenado feito eu. Quem condenou o Senhor? Não foi Deus, com certeza, porque Deus não condena ninguém. Quem condenou o Senhor foi o Senhor mesmo, que não consegue se perdoar pelo que fez. Perdoar. Como posso me perdoar? Perdoando. Tentando entender que o Senhor e Senhá Leonor fizeram o que achavam certo e melhor. Mais tarde, vão aprender a fazer diferente. Será? Não teremos mais essa oportunidade. O Espírito é eterno, as escolhas, infinitas. Se alguém erra na vida, é para poder fazer certo depois. Como? O erro está feito. Acabou. Nada acaba na vida, mas vai se transformando para colaborar com a natureza. Quando nós morremos, nosso corpo vira pó e vai para os bichos da terra comer. Mas nosso espírito se liberta e volta para o mundo invisível, de onde saiu, e nós temos a chance de rever todos os nossos atos, pensamentos e palavras. Depois, se acharmos que não fizemos direito, podemos pedir para voltar à terra, quando então temos a oportunidade de fazer tudo diferente. Ninguém vive uma vida só, ninguém vive uma vida só, e é por isso que sempre podemos refazer o que não ficou bem feito. Isso tudo é muito estranho, pai Joaquim. Preciso de tempo. Preciso de tempo para me acostumar. Peça ajuda a Deus, meu filho. Deus vai a me castigar. Deus não castiga ninguém. Somos nós que nos sentimos castigados quando nos atormentamos com o julgamento que fazemos de nós mesmos. Não existem castigos na vida, mas oportunidades de aprender. Acha mesmo isso, pai Joaquim? Acha que você está aprendendo por ter nascido no corpo de um negro? Aprendendo a quê? A sofrer? Pode ser. Não sei o que fiz em outras vidas para escolher passar por esse sofrimento. Mas uma coisa é certa. Fui eu que escolhi nascer escravo, porque minha alma não conseguiu acreditar que eu podia e merecia vivenciar algo diferente e menos sofrido. Se eu acreditasse que não preciso sofrer para crescer, teria escolhido um outro caminho. Isso tudo é muito confuso. Não sei ao certo se acredito nessas coisas. Vai acreditar, tenho certeza. E eu vou estar aqui esperando o senhor. Estou certo de que encontrará conforto em minha casa. Pode vir quando quiser. Quando saiu dali, Abílio sentiu-se mais confortado. Embora não pudesse ou não quisesse acreditar nas palavras de pai Joaquim, o fato era que elas lhe causaram imenso bem. Ele ainda ficou um pouco mais assistindo ao ritual, já olhando com outros olhos, e depois voltou para casa. No caminho, ia em silêncio, até que Tião indagou. Desculpe se me intrometo, senhor, mas o que foi que pai Joaquim falou que deixou vos me ser tão impressionado? Abílio suspirou e abaixou a cabeça. Ele se considerava um homem digno, e aquela lembrança, dentre tantas outras, deixava-o com raiva de si mesmo. No entanto, Tião era seu amigo, e sabia que podia confiar nele. Ainda sem levantar os olhos, foi contando. Há alguns meses, quando Leonor começou a ter essas ideias, passou a me infernizar quase que diariamente, tentando me convencer a fazer o que ela queria. No princípio, não quis concordar. Era uma loucura, e eu a amava. Mas Leonor estava fora de si, transtornada com a doença e com os filhos. Naquele dia, ela agia feito louca. Começou a gritar que queria morrer e que eu teria que acabar com ela. Eu me recusei, acusei-a de insana, e ela começou a me bater, chamando-me de covarde, de monstro, de desleal. Fiquei furioso, mas não respondi e tentei a parar os seus golpes da melhor forma possível. Sabia que ela estava doente e podia compreender a sua revolta. Mas ela não desistia. Até que, em dado momento, avançou para mim e começou a unhar o meu rosto, gritando que me odiava e que eu era um porco nojento. Nesse momento, eu perdi a cabeça e dei-lhe uma leve bofetada. Ela desatou a chorar e eu, arrependido, corri para ele e abracei-a, implorando seu perdão. Ela havia se descontrolado e pediu-me que eu a perdoasse também. Nós choramos juntos e, desde esse dia, nunca mais tocamos no assunto. Mas eu jurei que jamais encostaria a mão em minha mulher ou em qualquer outra novamente. E Pai Joaquim sabia disso? Sabia. Disse-me que eu me sentia envergonhado por haver perdido a cabeça e desferido um tapa em minha mulher. Isso me arrasou. Entendo, bem. Sr. Abílio, mesmo assim, espero que tenha gostado de Pai Joaquim. Gostei muito. Não só pelo que ele me disse, pelas palavras tão sabiás, vindas de um velho analfabeto. Mas, principalmente, pelo seu amor e pela sua compreensão, e depois o lugar, apesar de pobre, é extremamente agradável. Gostei das músicas, das danças, do aspecto sereno daquelas pessoas. Fez-me muito bem. Pretende voltar, então? Sempre que o ritmo acontecer. Penso que lá conseguirei reunir forças para continuar a viver e a criar os meus filhos. De volta aos dias atuais, Abílio pensou no quanto havia se modificado e percebeu que algo dentro dele começa a se transformar novamente, e ele se lembrou de Clarissa. Lembrou-se do dia em que quase ele batera e no quanto se arrependerá, com medo de repetir o gesto nefasto que, anos antes, havia feito com Leonor. Mas não era só isso. Será que o tio estava certo, e ele se apaixonara pela moça? Um leve estremecimento a cometeu, e ele se encolheu todo. Não sabia se estava apaixonado, mas tinha certeza de que já não queria mais viver sem ela. Capítulo 13 A base da porta da sala, Clarissa observava Vicente, cuja cabeça subia e descia por entre a espuma branca das ondas. Ele erguia o corpo e mergulhava em seguida, afundando e sumindo na água, só reaparecendo mais além, depois da arrebentação. Parecia sentir imenso prazer naquilo. O mar estava sereno e límpido, e as ondas quebravam à distância, percorrendo um longo percurso para depois morrer na beira da praia. Clarissa não podia ver o rosto de Vicente. Distinguia apenas o seu porte másculo, semino, nadando ao longe, misturando-se àquele verde tão cristalino. Parecia que uma mina de cristal se havia derretido ali, de tão transparente e cintilante que era a água. Ela estava extasiada. Daria tudo para dar um mergulho com menos roupas, mas sabia que Abilho não consentiria. No entanto, não podia se conformar. Que mal poderia ver em dar um mergulho só. Pensando nisso, tomou uma decisão. Ainda era cedo, Angelina dormia e Abilho havia saído com Thion para resolver uns assuntos. Bastava que se levantasse, tirasse o vestido e se atirasse na água. Nem precisava tirar tudo. Entraria com suas roupas de baixo. Clarissa correu para a beira da praia, perto de onde Vicente se encontrava. Ao vê-la, o rapaz se aproximou e esboçou um sorriso, cumprimentando-a com jovialidade. Bom dia, Clarissa. Ela desviou o olhar de seu peito nu e tentou aparentar naturalidade. Bom dia, Vicente. O que faz aqui logo cedo? Vim dar um mergulho. Está fazendo tanto calor. É verdade. Por que não entrar tão bem? Hum, era nisso mesmo que estava pensando. Em silêncio, ela começou a se despir, e Vicente abriu a boca, atônito. O que está fazendo? Indagou perplexo. Tirando minhas roupas. O que? Mas você não pode. Por que não? Você não está despido. Mas é diferente. Sou homem. E não estou nu. Estou de cerolas. Vendo que ela começou a desabotuar a blusa, exclamou. Ficou louca, e? E se meu pai a pega? Não se preocupe, não vou tirar tudo. Ela tirou a blusa, soltou a saia e ficou só de corpete e combinação. Já estava bem melhor e mais leve. Aproximou-se da beira e experimentou a água. Estava fria, mas seria ótimo para refrescar do calor. Aos pouquinhos, Clarissa foi entrando, sentindo na pele aquela água deliciosa. Mais um pouco e chegou perto da arrebentação, com Vicente atrás dela, sem dizer nada. De repente, parou. Não conseguia ir além. Tinha medo de perder o pé e afundar. Ela não sabia nadar e não queria morrer afogada. Já passara por aquela experiência uma vez. Não desejava repeti-la. Aqui está bom, disse, voltando-se para o enteado. As ondas eram pequenas e quebravam bem perto dela, mas fortes o suficiente para impulsionar o seu corpo para frente e para trás. Ela ria, deliciada, e se abaixava para sentir o contato da água em todo o seu corpo. Vicente, que já começa a se acostumar com a presença dela, chegou mais perto e, vendo a sua alegria, pôs-se a rir e a atirar água nela, fazendo chafarizes com as mãos. Venha, chamou ele. Vamos entrar mais um pouco. Não, não, aqui está bom. Não quero ir além, tenho medo. Mas não há perigo. Não quero. Sei das correntezas, Vicente achou melhor não insistir. Sabia que ela ficara com medo depois do naufrágio, e era natural. Então mergulhe, estimulou ele. Mole a cabeça. Não sei se tenho coragem. Vamos, eu a ajudo. Segurando-a pelas mãos, ele foi abaixando seu corpo na água, até que seu pescoço ficou praticamente imerso. Aos pouquinhos, ela foi se abaixando, levando a cabeça para dentro d'água. Já começava a mergulhá-la quando sentiu a água em seu nariz e levantou apavorada. Aquela sensação, parecia que estava afundando e que não conseguia respirar. Aquilo a apavorou e ela tentou fugir. Lembrou-se do navio, da queda na água, da massa líquida encobrindo sua cabeça, impedindo-a de respirar. Ela começou a gritar, e Vicente segurou-a firmemente pelos pulsos, tentando contê-la. Mas ela estava transtornada, sem conseguir raciocinar direito, sentindo falta de ar. Só o que queria era fugir dali. Solte-me. Gritava, enquanto se debatia, ofegante. Arf! 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 Quero respirar! Arf! Arf! Não consigo respirar! Arf! Arf! Clarissa, acalme-se. Você está na praia. Não! Estou afundando. Arf! Arf! As ondas! Oh! Meu Deus! Ela se debatia loucamente, tentando desvencilhar-se dele, mas, quanto mais lutava, mais ele a segurava. Até que, não podendo mais suportar aquela agonia, Vicente estreitou-a de encontro ao peito e começou a acariciá-la, dizendo baixinho em seu ouvido. S.H., calma, está tudo bem. Eu estou aqui. Estarei sempre aqui. Calma, não se preocupe, vou cuidar de você. Aos poucos ela foi se acalmando, até que começou a raciocinar. De repente, deu-se conta de que estava na praia, e não no navio, encostada ao peito másculo de Vicente. Aquele contato lhe causou um estremecimento, e ela se afastou encarando-o em silêncio. Foi quando percebeu o quanto ele era bonito, os cabelos castanhos, a pele bronzeada de sol, os olhos tão verdes que pareciam duas gotas do mar, os músculos bem torneados, que lhe davam aquele ar de Deus recém saído das ondas. Clarissa fictou-o, horrorizada com seus próprios pensamentos. Afastou-se dele e começou a recuar, as costas voltadas para o horizonte. Ele estendeu a mão para segurá-la, mas ela se retraiu toda, o corpo indo e vindo ao sabor das ondas. Nesse vai-vem, ela foi se aproximando novamente de Vicente, até que uma onda um pouco mais forte, estourando em suas costas, jogou-a de encontro a ele, e ele abriu os braços para ampará-la. Clarissa entrou naquele abraço como se houvesse sido feita para ele, e seus rostos se encontraram, seus olhares se cruzaram, os lábios quase se tocando. Ela abriu a boca para protestar, mas Vicente, levado pela emoção, colou seus lábios aos dela, num beijo ardente e prolongado, que Clarissa correspondeu sem pensar em mais nada. Ambos estavam em êxtase, até que as mãos de Vicente começaram a deslizar pelo seu corpo, e ela se assustou. Imediatamente, repeliu e desferiu-lhe um tapa no rosto, dizendo cheia de indignação. Como ousa? Sou sua madrasta, mas não é minha mãe. Ele permaneceu estudando-a, louco de vontade de abraçá-la e dizer o quanto a amava, mas Clarissa, assustada com seus próprios sentimentos, levou a mão ao peito e começou a se afastar, lutando para vencer as ondas que se agarravam em suas pernas. Pouco depois, alcançou a praia. Apanhou as roupas e correu sem as vestir, torcendo para não encontrar ninguém pelo caminho. Deu a volta na casa e foi para o terreiro atrás. Apanhou a água do poço e jogou sobre sua cabeça, esfregando-a com o sabão que estava ao lado. Em seguida, toda molhada, correu para dentro de casa, passando pela cozinha, pela sala, subindo as escadas e trancando-se no quarto, deixando atrás de si um rastro de água pelo chão. Ninguém a vira. Clarissa estava apavorada. Por mais que detestasse a Bílio, ele era seu marido, e ela era uma mulher direita. Como podia ter se deixado levar pela emoção do momento e permitido que Vicente a beijasse? Vicente, ele era atrevido e rude, mas havia algo nele que mexia com ela. Era seu enteado, mais novo do que ela, mas mesmo assim, não podia resistir. Aquele beijo, Clarissa adorara aquele beijo, mas não podia sequer admitir para si mesma. Não era direito. O que faria dali para frente? Como proceder para que a Bílio não percebesse o que lhe ia no coração? E se Vicente começa a se persegui-la? Não. Ele não parecia o tipo de rapaz que corre atrás de uma moça. No entanto, os olhares, esses sim, poderiam ser reveladores. Mas Clarissa não deixaria que aquilo acontecesse novamente. Casara-se com a Bílio e iria honrar o seu nome, e não manchá-lo com uma traição da pior espécie. Dali para frente, estava decidida. Jamais voltaria a ficar a sós com Vicente e não permitiria que ele tocasse naquele assunto ou insinuasse qualquer coisa. Faria com que ele visse que ela fora tomada por um acesso de loucura, fruto das dolorosas lembranças que a água sobre o nariz lhe causara, e que não estava lúcida o suficiente para impedir aquela infâmia. Vicente, por sua vez, sentia-se angustiado. Vendo Clarissa afastar-se, quis sair atrás dela, mas o senso de dignidade o impediu. Ele não era um cafajeste, à espera de que o pai virasse as costas para lhe roubar a jovem esposa. Era um homem decente e também se deixara levar pelo momento, sensibilizado com o sofrimento de Clarissa e perturbado pela proximidade de seu corpo. Mas aquilo não iria se repetir. Ele estava disposto a afastar-se dela e evitar a sua presença. Passaria o máximo de tempo longe de casa, fugiria se preciso fosse. Não iria tirar o seu nome e o de sua família na lama só porque se apaixonara pela esposa de seu pai. Ele era um homem distante, e Vicente o odiava, mas era seu pai. Devia, lhe, ao menos, respeito. E isso, ele sabia que não poderia lhe negar. Legenda por Sônia Ruberti